Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town e agora com vapores e locomotivas, agora estamos tunados, dá para fazer bastante coisa agora em termos logísticos, apesar que o vapor é meio meh na produção, só dá mais 2 de produtividade, é meio estranho, sei lá, acho que o vapor deveria ter a mesma força, acho que de repente o boost de moeda deveria ser o poder do vapor e o poder do vapor deveria ser o boost de moeda, eu acho que deveria ser o oposto, porque aí daria muito mais funcionalidade para a construção da parte do vapor, de produzir o vapor para ser utilizado, porque com ele consumindo, dando só mais 2 de produção, é pouca coisa, na esfera geral do jogo, é pouca coisa, mas enfim, vamos lá, chega de falatório. O que acontece? Agora que temos locomotivas e vapor e já entramos aí de fato no midgame, acho que já estamos no midgame, eu preciso agora começar a me preocupar com a parte de pesquisa mágica, vamos dar uma olhada aqui, o que eu preciso para entrar na pesquisa mágica? Seria aqui, purificação de mana, para estar na purificação de mana, eu preciso de transmissão de mana, para ter a transmissão de mana, eu preciso do que? Espera aí, vou mostrar aqui, não, purificação de mana, eu preciso da tecnologia nível 6, por enquanto eu estou no nível 5 e indo para o nível 6, então eu preciso agora de antídotos, eu preciso começar a pensar nessa parte do jogo, porque logo mais eu vou ter que começar a produzir conhecimento específico, de pesquisa elemental, porém, eu acho que nas trocas aqui, nessas trocas, não tem lasca de elemental, acho que não tem, acho que só tem lasca de mana, mas por outro lado, eu acho que a gente consegue direto o éter, com o éter a gente pode produzir os cristais, então tentar encontrar lasca de, acho que eu já encontrei lasca de mana, depois eu vou dar uma olhada com mais calma, mas primeiro vamos focar ali na produção de antídoto, para produzir antídoto eu preciso de óleo de peixe, é feito na cabana, e eu preciso, além do óleo de peixe, eu preciso de, acho que é remédio aquilo ali, né, vamos ver, dar uma olhada aqui na cabaninha, que é mais fácil, ó, aqui na cabana aqui, conseguimos observar que para produzir, é remédio mesmo, ó, para remédio eu preciso de água, erva e combustível, né, e para produção de óleo de peixe eu só preciso de peixe, então eu precisaria de uma fazenda produzindo erva e de um pescador, né, produzindo peixe, deixa eu procurar aqui em volta, deixa eu ver se eu tenho alguma troca de antídoto, deixa eu dar uma olhada aqui em volta, apesar que não adianta, eu preciso produzir, né, quando é aqui não adianta a troca, eu preciso realmente produzir, então eu produzindo isso aqui, seria interessante eu já mandar direto para a venda, então talvez fazer mais para cá seja interessante, ó, fazer mais aqui para essa área aqui, então vamos levantar um terreno aqui e talvez já aproveitar essa própria aqui, ó, que eu já estou produzindo óleo de peixe nela, acho que eu já vou aproveitar ela mesmo, ó, para produzir aqui remédio, ó, então já põe o remédio aqui junto, como é que está a produção dela? Adicionar a moeda vermelha? Não, aqui não precisa, aqui está tranquilo, está produzindo bastante óleo de peixe, está tudo de boa aqui, beleza, vamos lá, o que eu preciso aqui? Eu preciso levantar terreno, vamos levantar aqui terreno, agora eu posso levantar terreno igual gente grande, né, deixa eu aumentar essa área aqui, tipo, nesse tamanho aqui assim, ó, acho que até aqui eu acho que é uma boa, só pegar essa área aqui, ó, e aí eu colocaria aqui no meio a fazenda, por que que eu colocaria a fazenda em cima? porque aí eu consigo entrar com água mais fácil, tudo é mais fácil em cima do terreno, né? Vou colocar a fazendola onde que pega inteira aqui a fazenda, ó, seria um para cá ainda, eu pegaria toda essa área aqui de produção, ó, se eu colocasse ela aqui, ó, assim eu conseguiria pegar toda essa área de produção, então vamos levantar esse terreno aqui, mais um de altura, deixa eu diminuir um aqui, aí eu consigo levantar assim e assim, vamos ver se pega tudo aqui, aí, boa, agora eu vou plantar aqui erva, aumenta o tamanho aqui, se eu plantar assim, acho que dá, né? Aqui, aqui e aqui, deixa eu ver como é que ficou, perfeito, vamos colocar terreno de cultivo, aqui, aqui, aumenta a área do terreno de cultivo, aqui, aqui, essa é uma das minhas maiores plantações até o momento, hein? Até, esse aqui não tá pegando, tá? Esse aqui não, não precisa não, aí beleza, e a moeda vermelha subindo, e agora, o que que eu preciso aqui? Eu preciso de entregar aqui, além de água, eu preciso entregar também aqui madeira, então vamos subir aqui, um, dois, dois, três de altura, vira pra cá e encaixa aqui, aí dessa forma entrega madeira lá, começou a entrar, então eu tenho combustível, tenho água, mas essa água provavelmente não será o suficiente, talvez usar um pouco mais esses poços, esses poços aqui, fazer mais um pouquinho de poço, e aí tudo dá certo, com o poço, deixa eu dar uma olhada aqui na distribuição de água, como é que tá, ei, caramba, só tô usando um poço aqui, puxa pra cá, puxa pra cá, é que eu não tô entregando água nas casas, né? Porque as casas não tão no chão, esse, esse detalhe aí, dá mais felicidade entregar água nas casas também, tá? Então, agora aqui falta o que? Falta puxar água pra essa fazenda, eu posso puxar, acho que se eu puxar, tem que puxar de um em um, assim, ó, apesar que já tem o cano de saída ali, né, então não precisa não, se eu fizer assim, acho que todos já puxam, ó, é isso mesmo, é muita água aqui, tá, pra uma fazenda só, perfeito? Aí já começou a colocar água já, ó, tá distribuindo já água, e faltaria aqui ainda um fertilizante, né? Eu tenho fertilizante disponível aqui perto? Não tem, então vai ficar sem fertilizante mesmo. E daqui vai ser uma colheita bruta, então pode ser calha, que ela vai pegar daqui e vai entregar aqui, ó, diretão. Talvez até duas, né? Aproveitar aqui a distância, um, dois, três, e assim, dessa forma. Com isso, eu vou iniciar minha produção de remédio, mas eu tenho quase certeza que o remédio não passa em cano. O remédio não é líquido, tenho quase certeza. Agora tem que esperar crescer aqui, né? Essa primeira produção aí, gigantesca. Aí o que eu poderia aproveitar agora e fazer? É começar a dar um trato aqui nessa... Ó, apesar que tá tudo cheio aqui já, ó, de pera. Nasceu tudo aqui, já deve estar tudo cheio. Poderia fazer uma locomotiva pra levar pra lá... O que? Prego, roda de ferro e engrenagem. Isso aqui, é, acho que eu vou fazer isso. Porque isso aqui dá pra vender. Então deixa eu colocar aqui, ó. E aí eu venderia, ainda produziria mais moeda vermelha, ó. Então põe esse cara aqui, um embalador, talvez nessa posição. Como é que eu entraria aqui? Entraria tudo normal, né? Ou através de entregas. Porque seria, na verdade, mais... Não, aqui tá bom. Deixa eu ver o que eu consigo aprontar aqui com a caravana. Seria uma, duas, três. É aqui, né? Eu prego isso. Então você pega o prego e traz pra cá. Você pega a roda de ferro e traz pra cá. E você pega a engrenagem e traz pra cá. Certo? Vamos colocar uma ruazinha aqui de ferro pra ficar mais... De ferro, não. De pedra, pra ficar mais rápido essas entregas. Assim. E eu acho que é assim, ó. Aí, boa. E agora aqui eu coloco pra impulsionar e embalar. Aqui é a embalagem. Perfeito, ó. Já tenho embalado ali. Então isso embalado eu vou passar pra o quê? Vou passar pra uma... E agora como é que eu faço? Eu vou separar, eu vou colocar assim. Vou pôr uma estação. Faltou uma ainda. Aqui. Uma estaçãozinha de trem aqui. Certo? Eu vou saber que tá rolando a produção que já nasceu lá quando começar a aumentar aqui a quantidade de... Apesar que eu levei água... Apesar que tem água lá, né? Então tudo bem. Eu vou saber que tá com... Eu não levei água pra lá, não. Não tem água lá que tá na beira da água aqui, ó. Tô maluco. Aqui, ó. Faltou puxar a água pra cá, ó. Caramba, vou ter que fazer um poço só pra esse cara. Opa! Faltou definir aqui, né? Põe todo mundo pra trabalhar. Nice. Puxa aqui tudo. E a receita é... Erva. Pimba. Aí, ó. E eu acho que já vai começar a produção. Como é que tá a situação aqui? Beleza. Só que não é remédio que eu preciso. Eu preciso de antídoto, né? Eu tô viajando. Porque o antídoto pra fazer ele... Vai dois remédios. É... Peixe e açúcar. Hum... Devia ter feito metade de açúcar aqui, hein? É muita erva aqui e pouco açúcar. Vou tirar um pouco desses aqui, ó. Vamos remover esses recursos aqui. Essa parte aqui, ó. Acho que tá bom. Aqui. E aqui eu vou plantar açúcar. Vacilem. Plantar açúcar. Aumenta a área de plantio. Aí, nice. Agora sim. E aí, esse aqui eu troco. Peraí. Deixa eu colocar aqui a receita de colher açúcar. Beleza. Aqui já tá todo mundo configurado. E eu troco esse aqui pra açúcar. Pronto. Aí, tá separadinho agora. Né? Perfeito. E eu preciso começar a levar pra lá. Mas, como eu falei, eu acredito que não escorra em calha em... Como é que é o nome disso aqui? Deixa eu tentar trazer pra cá e vamos ver o que acontece. Se o remédio vem. Saída. Filtrar item. Remédio. Ah, perfeito. Beleza. O remédio vai sim. Ótimo. E aí, já começa a entrega do remédio ali também. Enquanto eu não tô produzindo. Porque eu ia produzir e ter que produzir remédio de qualquer jeito, tá? Então, não tem jeito. Vamos selecionar a receita aqui. Já pra começar a produzir agora. Aqui, ó. Antídoto. Mas, pra produzir, eu preciso liberar a pesquisa do remédio. Vamos lá. Pesquisa. Remédio. Pimba. Nova receita. Antídoto e pomada. Perfeito. Vamos aqui agora. E libera o antídoto. Agora só falta o açúcar, né? Isso. Eu não lembro que ia açúcar não nessa receita, viu? Acho que era só do batido de proteína, né? Que ia açúcar. Deixa eu ver aqui. Nem tem batido de proteína, mas aqui o batido de proteína é na cozinha, né? Tô viajando. Não, acho que tá certo. Acho que ia açúcar, sim. E agora é só esperar a produção de açúcar aqui, ó. É bem rápido o açúcar cresce, tá? Já tá em quase 40% já. Perfeito. Voltando lá. Já tá tudo embaladinho. Agora eu vou colocar uma saída de cada aqui. Assim. Aqui pode ser dessa forma. Aqui. Aqui. E aqui. Então aqui são três itens. O primeiro é engrenagem. Ok. O segundo é roda de ferro. Perfeito. E o terceiro é... O que é o terceiro? Prego. Prego. Perfeito. Aí, beleza. Agora sim. E aí eu tenho que levar agora isto aqui pra lá. Na verdade eu poderia até colocar aqui, ó. Uma loja comum aqui e entregar nessa aqui já. Que aí eu já aumentaria a produtividade também dessa área aqui, ó. Uma loja comum aqui. Mas aí agora... Como é que eu vou fazer essa entrega? Porque aqui eu tô puxando caixas pra cá. Ele não aceita a caixa. Ou aceita. Será que agora aceita? Deixa eu ver. Um, dois, três. Vamos ver. Se eu selecionar aqui vai o... A engrenagem. É. Parou ali. Até parece, né Marcelo? Eu precisaria de um desembalador aqui, mano. Ou então entregar... Mudar o esquema dessas entregas aqui, ó. Passa aqui. E passa aqui. Vai chegar uma hora que vai encavalar isso aqui, né? Eu teria que puxar esse cara aqui um bloco pra trás, ó. Movimentar ele um bloco pra trás. Puxar aqui, ó. E aí eu vou inserir aqui mais uma receita. Então eu vou segurar o shift. E aí ele vai entregar aqui também prego. Se tiver prego na mão dele, ele entrega aqui, ó. E aí ele vai ficar nesse ciclo agora, ó. Entrega o prego aqui. Se não tiver como entregar, ele entrega aqui. Boa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, depois dessas entregas, você vai tentar entregar aqui. E você vai tentar entregar aqui. E aí retorna o ciclo. Aí, ó. Eu já tô entregando moeda vermelha aqui agora também, ó. Nessas casas. Perfeito. Vai dar um boost ainda maior na minha produção de moeda vermelha. Ótimo. Vamos lá ver como é que tá a cana de açúcar. Opa! Cresceu bem na hora. Cheguei na hora exata. E aí já começa ali a produzir antídoto, né? Vamos dar um boost aqui de moeda vermelha. Agora eu posso. Agora eu tô boneco. Aí, nice. Ó, já começou a produzir. Agora eu vou poder ir pra tecnologia nível 6. E aí me libera a mana, né? Quer dizer, entre aspas, libera a mana, né? Não é tão simples assim. E aí o antídoto... Deixa eu colocar aqui... Vamos ver se eu consigo mandar esse antídoto por aqui também, ó. E aí eu seguro o shift aqui e mando o antídoto também, ó. E aí ele manda os dois produtos por aqui, ó. Tanto o remédio quanto o antídoto. Se sobrar, ele manda, tá? Como é usado na produção, o remédio, como ele é usado na produção, ele só manda quando não tem mais como produzir, tá? Por isso que tá aqui na entrada, tá marcando que tem um monte, ó. Só que mesmo assim ele continua mandando pra lá remédio, tá? Olha lá, ó. Ele continua... Ele tá mandando antídoto aqui, ó. Tá vendo? Eu uso o óleo de peixe, mas mesmo assim o óleo de peixe tá indo, ó. De vez em quando pode ser que saia aqui um remédio, ó. Mas já tá em 28 lá. Vamos continuar agora essa produção aqui, porque eu tô embalando esses produtos. Na verdade, eles estão embalados aqui. Nossa, olha o tanto que já tem. Pera aí, vamos separar isso aqui. Engrenagem, roda, prego. Roda, engrenagem, prego. Pera aí. Vamos colocar aqui, ó. Prego, certo? Prego. Aí esse aqui roda. E esse aqui engrenagem. Aí, boa. E aí eu repito de novo aqui. Roda, engrenagem e prego. Tá? Com isso eu fixo as entradas, tá? Pra não ficar... Pra não faltar de algum material. E esses dois aqui de baixo aqui eu posso colocar pra nada. Coloco nenhum aqui, nada. Nada nesse e nada nesse, ó. Agora eu vou ter 400 de cada um armazenado. Como é que estão as produções aqui? Ok, aqui tá ok. Então, a roda e a engrenagem eu preciso separar um de cada aqui, ó. Proibir a saída da engrenagem. Proibir a saída dessa roda aqui. E proibir o prego. Acho que o prego dá pra deixar que eu tenho produção de prego lá do outro lado. Eu só não tô entendendo o que tá acontecendo aqui com a produção do prego embalado. É, agora tá embalando. Beleza. Ah, é porque ele tá mais longe, né? Aí, beleza, ó. Tá vendo? E aqui, agora, a loja comum tá armazenando itens pra quando acabar ali, eles entregam. Isso tá aumentando o meu bônus de produtividade, mas eu acho que aqui não tá chegando o bônus. Não tá chegando porque não tá ligado por ruas. Vamos conectar essa rua aqui, ó. Pimba. Vamos ver se agora foi. Hum, também não foi ainda. Só que aqui tem ligação, tá? Ou isso aqui não recebe bônus de produtividade? Porque esse aqui tá recebendo, né? Ó, esse aqui tá. Esse aqui deveria tá também. Por que ele não tá recebendo? Será que ele não recebe bônus de felicidade? Pode ser isso. Pode ser que o embalador não tenha bônus de felicidade. Mas eu acho difícil, viu? Mas ok. O importante é que já tá embalando. Chegamos na tecnologia nível 6. Liberar. E aí me dá acesso agora a purificação de mana. Perfeito. Ok. R. E purificação de mana. Pimba. Pimba. Agora sim. Com a purificação de mana eu tenho acesso a fornalha mágica. Obelisco do vazio. Produtos especiais. São os produtos mágicos, né? Entrega de produtos mágicos, né? Eu preciso do encantador pra poder deixar os produtos mágicos. Tijolo de mana. Isso aqui é um problemão, viu? Tijolo de mana pra mim vai ser um problemão. Eu até tenho uma troca, mas ela é bem ruim. Porque eu preciso de pedra polida. E pedra polida usa muita pedra. Então vai ser meio complicado essa parte aqui do tijolo de mana. A não ser que eu encontre uma receita melhor. Isso aqui não se usa mais, né? Transmissão de mana. Isso aqui não se usa mais. O receptor e o transmissor não servem mais pra nada. Antigamente no jogo eles tinham uma funcionalidade específica. Que era exatamente pra transmitir mana, tá? Porque não dava pra passar mana por tubulação. Não tinha tubulação de mana no jogo. Aí eles colocaram tubulação... Quer dizer, a tubulação de mana só funcionava através do receptor de mana. Então era necessário o transmissor de mana enviar a mana pro receptor. E aí sim ele poderia passar pela tubulação. Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia você consegue tirar direto de dentro de um armazém. E aí deixou meio que imútil isso aqui. Mas pra continuar a evoluir agora eu preciso começar a produzir conhecimento mágico. Olha lá. E pra produzir conhecimento mágico eu vou precisar da torre do mago. Que tá aqui, ó. Pimba. Novo edifício, torre do mago. Eu só não lembro quais são as receitas que ele tem. Deixa eu ver aqui. Torre do mago. Olha lá, tá vendo? Precisa começar a produzir tijolo de mana. Não vai ter jeito, tá? Pra produzir tijolo de mana eu vou precisar de muita pedra. Então eu vou tomar muito cuidado aqui com o que eu vou gastar. Acho que eu já tenho a escavação subterrânea. Deixa eu ver se eu pesquisei. Extração subterrânea. Ih, cara. Você de 1500 de conhecimento... 500... Eu também não tenho conhecimento normal. Tenho que esperar produzir. Agora eu gastei muita ciência, né? Agora eu tenho que esperar pra eu poder começar a usar a extração subterrânea. Mas eu acho que por enquanto eu consigo extrair o que tá embaixo dessa... Cadê? Acho que eu consigo extrair isso aqui sim, viu? Só entregar umas picaretosas aqui. Eu tenho uma entrega de picareta fácil aqui? Na verdade eu até tenho, viu? Daqui eu consigo tirar uma picareta e mandar pra cá, ó. Faremos isso agora. Puxa aqui. Tudo ali passa por cima, né? Então não preciso me preocupar. Aqui também. Passa por aqui. Ah, droga. Passa esse aqui, passa por baixo. Pera aí, pô. Pega os itens de volta. Jota. Pega aqui. Aí, boa. Esse aqui continua trazendo pra cá. E esse aqui eu vou ter que dar um salto. Acho que é dois de distância pra dar o salto. A partir daqui, sobe um. Dois. E a partir daqui, pronto. Aí. E aqui agora é picareta. Tá? Não usa muita picareta pra fazer escavação. Perfeito? E aí só falta esperar chegar pro próximo carregamento de picareta. E aí essa picareta vai entrar nessa mina aqui. Certo? Dessa mina aqui. Ih, você tá aí vacilando. Morreu. Pronto. Dessa mina aqui vai sair pra uma fornalha mágica. Certo? E aí eu ponho aqui, eu ponho aqui. Acho que eu vou pôr aqui desse lado. Acho que eu vou pôr aqui desse lado. Fica mais fácil. Mas aqui também dá pra trabalhar. Vai. Olha que frescura. Aqui vai uma fornalha mágica. E aqui vai... Pode ser calha, né? Aqui não tem problema não. Pode ser calha que é pedra... Hum... É pedra bruta? Não, não é tijolo. Puts. Não é tijolo. Tá. Vou tirar esse cara daqui. E vou passar ele pra cá. Mesmo onde eu falei que ia colocar primeiro. Aqui. Vou trazer ele pra cá. Por que que eu não tô cozinhando por aqui? Terreno irregular. Vamos ver se agora vai. Acho que eu não consigo movimentar, mas eu consigo construir. Quer ver? Falei? Aí, ó. Não consigo movimentar, mas construir eu consigo. E eu só copio a receita, ó. Control-C aqui em cima. Control-V aqui, ó. Vou deletar esse aqui. Aqui vamos colocar todo mundo pra trabalhar. Impulsionador aqui já é azul. Tá? Como eu tenho uma produção boa de moeda azul e esse aqui é o único que eu tenho agora, vou colocar a produção máxima. E aqui vai uma pedreira. Ou eu uso essa aqui? Acho que eu vou fazer outra pedreira, né? Fazer outra pedreira aqui, ó. Copio essa... Não, só tem um trabalhando aqui. Pronto. Cinco aqui. Pode impulsionar, gente. Isso aqui é coisa antiga. Control-C. Control-V. Ele não copia a quantidade de gente, né? Nem as... Podia ver copiar tudo, né? Perfeito. E aqui agora são calhas. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Vou colocar a gente pra trabalhar aqui. Perfeito. E agora, o que que tá faltando? Por que que não tá escavando? Será que eu só consigo depois de fazer a pesquisa mesmo? É isso mesmo? Sério? Eu saiba, dava pra extrair o que tava embaixo da mina já. Mesmo se não tivesse... Tá vendo essa área da mina aqui, ó? Essa área da mina aqui, ela extraía. Pedra? É, não funciona mais não, viu? É que a pesquisa ali do... Eu só consigo entregar a picareta depois que eu pesquisar a extração subterrânea. Mas o que eu tô estranhando é o fato de eu não tá conseguindo pegar essas pedras que tão aqui em volta, ó. É isso que eu tô estranhando. Tá bloqueado ali ainda o Mineshaft. Deixa eu ver o que tá faltando pra produzir mais conhecimento industrial. Que é o que tá faltando aqui pra eu avançar. Conhecimento industrial... Tá faltando livro. Hum... E os meus livros tão vindo... Nem lembro, mas eu... Ah, tá vindo daqui. Como é que tá aqui essa produção de livro? Vamos acelerar aqui a saída desse livro. Vamos acelerar tudo aqui, né? Ó, acelera aqui. Acelera aqui a entrega de papel. Acelera... Isso aqui. Quanto mais coisa eu acelerar aqui, melhor. Tá, agora eu preciso acelerar a produção do livro, né? Tome moeda vermelha. Tem que ter miséria não, gente. Mete bronca. Aí, agora sim. Aqui eu consigo produzir livro. Consigo, né? Aqui é bônus de produtividade. Então eu consigo sim produzir livro. Às vezes sai dois. Então tá faltando uma entrega melhor de papel aqui, ó. Meu gargalo aqui atualmente é o papel. Se eu desse uma pausa na produção de conhecimento... Natural. Só pra produzir esse conhecimento aí de... Pra eu fazer a pesquisa... Subterrânea, né? Porque senão eu vou ficar travado aqui um tempão. Porque eu não tenho mais pedra, tá? A pedra que eu tenho... É essa aqui, ó. Tá? E não é muito não, tá? Não é muita pedra não. É... Normalmente o... O chunk inicial, né? Tudo que vem no chunk inicial vem em baixa quantidade. Mas quer ver, por exemplo, se eu pegar aquele chunk que eu... Pesquisei fora aqui, ó. Cadê aquele de ferro que eu tinha? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Já é ferro pra caramba, ó. Tá vendo? 1900, 1949, já tem bastante já. Por quê? Porque é fora do chunk inicial. Então tudo que você encontra subterrâneo fora do chunk inicial vem em grande quantidade. Pronto. Acho que agora falta pouco já pra finalizar. Já estamos com 1.489. Que nível que tá a minha base aqui? Ela tá... Dá pra melhorar bastante ainda. Ó, ó lá. Eita, agora eu preciso de 500 moeda roxa. Não tem nada ainda que produz moeda roxa. O tijolo de mana produz, mas nem ferrando que eu vou vender, né? Nem ferrando que eu vou vender. Os éthers eu vou precisar começar a ir atrás. Né? Não vai ter jeito. Eu vou precisar começar a pesquisar em volta procurando todos os tipos de éther. E o cristal não, né? A lasca de mana. Né? Eu não lembro se eu encontrei já a lasca de mana. Ahn... Tá. Espera aí que eu já dou uma olhada. Vamos só fazer a pesquisa aqui, ó. Extração subterrânea. Perfeito. Aí já começa a entregar as picaretas agora na mina. Então vamos fazer aqui uma receita de entrega de picareta. Perfeito. Acho que agora começou a extrair, né? Deixa eu ver agora. Ah, agora sim, ó. É. Antigamente não precisava não, hein? Antigamente não precisava não. Mas de qualquer maneira, pra eu conseguir agora utilizar tudo isso aqui em volta, eu tenho que construir os túneis de mineração, né? Vem aqui, ó. E aí eu vou construir. Não. Cada túnel pega sempre todos os nove blocos, oito blocos em volta. Tá? Então eu consigo ir puxando dessa forma aqui, ó. Assim, ó. E aí eu vou juntando todos, ó. E aí consigo pegar todas as pedras, ó. Tá? Pra cada um que eu construo vai cem moedas, uma picareta, um trilho e duas placas reforçadas. Tá? É meio caro, mas vale a pena, tá? Porque no momento eu não tenho mais pedra. Deixa eu puxar isso aqui assim. E aí eu consigo puxar pra cá e pra cá. E coloco mais uma aqui. E aí puxo uma pelo meio aqui. E aí fica faltando só isso aqui, né? Pronto. Aí, ó. Agora eu tenho acesso a todas as pedras aqui, ó. Agora sim. Como é que tá aí a produção? Nice. Até travou ali, ó. Por quê? Porque aqui não está produzindo nada? O que tá acontecendo? Tijolo de pedra. Saída vazia? O que tá acontecendo? Ah, as calhas estão tudo tortas agora que eu vi. Olha isso. Ah, meu Deus do céu. Cara, é um ninja. É um ninja. Também só por causa disso. Não vou nem pôr calha. Vou pôr aqui, ó. Um, dois, três. Ou eu poderia colocar a caravana também, né? Pra não gastar... É... Mas aí colocando caravana eu gasto população. Mas é que eu tenho muita população, tá? Então não tem nem porquê eu... Né? Ficar com gracinha. Vamos lá. Agora sim, ó. Produzindo bastante tijolo. Tem nove tijolos ali na saída ali. Agora eu vou puxar eles pra cá. Um, dois, três. Puxa pra cá. E aqui eu ponho um agarradorzinho. Bonito. Nice. Beleza. E aí agora, né? Quem que falta pra eu começar a produzir? O filha da mãe ali do tijolo de mana. Olha aí as receitas, que bonita. Pra fazer tijolo de mana eu preciso de cristal de mana. E pra fazer cristal de mana, travei na lasca de mana. Agora, né? Eu preciso encontrar uma lasca de mana. Deixa eu ver se eu já tenho alguma descoberta aqui em volta. Que eu não lembro, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. É, galera. Deu um rolezinho aqui em volta e realmente eu não tenho. Não tenho lasca de mana. Eu vou ter que sair procurando lasca de mana aqui em volta. Ter que sair comprando. Então vamos começar a comprar aqui? Vamos ver o que a gente consegue no finalzinho do episódio aqui. Ahn... Ok. Nada de interessante. É... Tá. Ó, trilho por galinha cozida. Interessante. Interessante. Próximo. Uh, rapaz. Ah, essa eu já tenho, né? Quatro peixes por uma torta de... Ó, aqui. Madeira por pedra. Madeira por tijolo. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Resolvemos nosso problema de pedra. Tá? Tá resolvido. Agora já era. Agora... Ufa, que alívio, mano. Tava... Mano, tava... Tava preocupado com a pedra. Porque aquela era a minha última pedra. Tá, vamos continuar comprando aqui. Deixa eu ver o que eu encontrei ainda aqui. Ah, ok. Aqui... Ó, de novo? De novo. Placa de madeira por pedra. Acabou de ver essa receita. Tá me tirando? E aqui nós temos... Hum... Nada de interessante. Opa! Aqui eu não encontrei nada na troca. Mas olha que interessante o que tem em volta aqui desse cara aqui, ó. Olha isso. Olha a quantidade aqui de... De lasca de... Amarela aqui em volta. Perfeito. Muito bom. Então, lasca amarelo já tem o bastante ali. Então, com isso aqui eu já consigo produzir o... O éter amarelo. Mesmo que eu não encontre o éter amarelo numa troca. Aqui não tem nada. Vamos ver se eu encontro alguma coisa aqui antes de finalizar o episódio. Opa! Uma... Uma galinha cozida por quatro ferro. Hum... Interessante. Essa troca aqui é boa, hein? Ponte de fruta por livro mágico da proteção. Vamos lá. Vamos continuar. Hum... A picareta por dez minério de ouro. Hum... Interessante. Interessante. O que nós temos aqui? Nada demais. Vamos continuar. Ó, encontrei outra mina aqui em volta aqui, ó. Nessa... Aqui não tem umas trocas muito interessantes, não. Mas... Olha só que interessante aqui, ó. A quantidade de ouro. Ó! Muito minério de ouro. Então, já é um problema a menos aí. Então, o ouro eu já encontrei também. Isso aqui dura muito tempo, tá? Essa quantidade de ouro aqui. Parece pouco, mas é bastante, tá? Então, quanto mais longe, ó. Mais... Maior é a produção. Essa é a impressão que eu tô tendo agora no jogo. Vamos lá. Vamos continuar a tentar achar as lascas aqui. Então, galera. Eu não achei o que eu queria. Mas olha que interessante isso que eu encontrei aqui. Eu encontrei um comerciante aqui. Que ele tá trocando o lingote de ouro pela capa mágica. Pô, isso aqui é bem interessante, viu? Essa troca aqui é bem interessante. Porque a capa mágica é muito chata de fazer. E ela dá uma quantidade aí bem decente de moeda roxa. Bem interessante essa troca aqui, viu? Por que eu tô falando que ela é interessante? Porque aqui, ó. Ó a quantidade de ouro que eu tenho aqui pra extrair. Tá? A quantidade de ouro que eu tenho pra extrair. E aqui mesmo eu fabrico o lingote e já troco pela capa. E mando embora. Então, foi bem interessante esse achado aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Encontrei a minha primeira troca de éter. Lingote de ouro por 5 éter de fogo. Por que essa troca é importante? Porque com essa troca aqui, eu não preciso produzir o éter de fogo na refinaria elemental. Tá? Por isso que essa troca é tão importante. Então, eu preciso encontrar ainda os outros 3 elementos. Ainda preciso encontrar o amarelo, o azul e o... O vermelho eu já achei. E o roxo. Amarelo, azul e roxo. Isso. Perfeito. Vamos embora. Mano, olha que delícia essa troca que eu encontrei aqui. GG. 4 óleo de peixe por 1 lingote de ouro. Meu Deus do céu, mano. É muito forte. Porque aí eu troco os lingotes de ouro pela capa lá. E eu não preciso nem produzir. Essa troca aqui é tão roubada quanto o tarte de baga lá, né? Aquele... O que eu tô produzindo os bolos lá. Muito forte mesmo essa troca aqui, ó. Muito bom. Beleza. Já tem o lingote de ouro garantido. Pronto. Encontrei o que eu queria. Aleluia. Ó. Não é uma troca tão boa assim, né? Eu vou ter que trocar antídoto, né? Que é uma coisa meio chatinha de fazer. Mas cada antídoto vai me dar 8 lasca de mana. Muito bom. Muito bom. Com isso, fechamos aqui em grande estilo, né? Deixa eu até marcar esse cara aqui. Como é que eu faço pra marcar ele? Deixa eu usar alguma coisa aqui pra marcar. Deixa eu ver aqui o que eu posso usar. Putz, como é que eu vou marcar isso aqui? A distância. Fazer um pilar? Fazer um cano, né? Um cano pra marcar. Aqui, ó. Pegar um cano desse aqui. E sobe ele aqui assim, ó. Pronto. Aí, dessa forma aqui agora, tá marcado ali onde eu consigo... Até que não tá tão longe não, viu? Tá nada longe, ó lá onde tá. Quando vira a câmera até trava aí dessa distância que eu consigo enxergar onde que é. Apesar que eu sei que tá atrás do... Mas, ó lá, eu consigo ver lá na distância, lá onde é que tá. Perfeito. Então, agora, temos a lasca de mana e ela tem que chegar até aqui. Cada duas lasca de mana, eu produzo um cristal de mana, tá? Então, finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio, começamos as produções mágicas. Por que que eu preciso adiantar essas produções aqui? Porque quanto antes eu ruxar esse material, mais rápido eu consigo acumular moedas. Porque eu vou ter produções melhores. Vou chegar no trilho mágico e aí eu posso... O trem para de gastar combustível e fica muito rápido o trem. Então, por isso que é interessante ruxar a parte mágica e chegar logo nos trilhos mágicos. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Falou!